O Hospital e Maternidade Sagrada Família de São Bento do Sul foi fundado em 1954 por uma associação de caridade. Os primeiros anos da instituição estão registrados em um pequeno caderno, que é um verdadeiro tesouro de memórias. As anotações foram feitas por irmãs da Divina Providência. A primeira história conta a chegada delas à instituição. Na Casa Matriz, em Florianópolis, espera a caminhonete que nos levará ao novo campo de trabalho. É festa da maternidade Nossa Senhora, 11 de outubro, segunda-feira. Ainda um último aperto de mão, uma palavra animadora, e eis-nos a caminho, em companhia da reverenda irmã assistente Rosália. Somos três irmãs, a irmã superiora, que é a irmã Rutilde, a irmã Conradia e a irmã Anésia. E em Joinville embarca também a irmã Milânia. No pequeno hospital, as irmãs católicas auxiliavam em todos os setores. Elas eram enfermeiras, ajudavam na cozinha e levavam a mensagem de Deus aos enfermos e familiares. Em 1961, a Associação de Caridade confiou o hospital às irmãs da Divina Providência. A partir daí, elas assumiram toda a responsabilidade pela instituição. Hoje, nós temos um trabalho muito grande com leigos, com todo o pessoal da comunidade, pastoral da saúde, os nossos funcionários. Trabalhamos muito na formação humana e cristã e cidadã dos nossos funcionários. E, ao mesmo tempo, nós, irmãs, temos uma atuação maior numa linha de presença, de escuta, de conforto, de apoio, do que talvez tanto fazer como em 1954. Se nós vamos buscar nesse livro, que há pouco nós estávamos vendo, tem citações de a irmã tal, sempre reservava um tempinho para fazer a visita aos doentes, para dar uma palavra aos funcionários, que é uma característica dos hospitais orientados e dirigidos por religiosos e religiosas. Com o passar do tempo, vieram as reformas, construções e aquisições de novos equipamentos. Hoje, o Sagrada Família conta com 106 leitos, 10 deles na unidade de terapia intensiva. Aliás, o hospital é referência em serviços de UTI para os municípios da região. A instituição atende mais de 350 pessoas por dia. 73% delas são usuárias do Sistema Único de Saúde. Por aqui, nascem todos os meses cerca de 100 crianças. Cada porta aberta na maternidade é uma nova história que começa a ser escrita. Luiz Gustavo acaba de chegar ao mundo. Ele é o primeiro filho da Lugiele que fez todo o pré-natal no Sagrada Família. Com o bebê no colo, saudável, a mãe de primeira viagem só tem a agradecer aos cuidados recebidos no hospital. Cheguei bastante ansiosa, mas foi super, super bem tratada. Tudo muito bom. Tudo aqui em São Paulo do Sul, tudo pelo SUS e foi tudo maravilhoso mesmo. Entenderam nós muito bem ele, porque ele chorou bastante. A avó também, de alegria, mas tudo ótimo. As enfermeiras, não dá para se queixar. Zélia é a diretora administrativa do hospital. Ela trabalha na instituição há 24 anos, mas a relação dela com o Sagrada Família vai além do profissional. Foi aqui que ela teve as três filhas e ainda viu nascer dois netos. A diretora diz que o hospital é a extensão da casa dela e tem grandes sonhos para ele. Hoje eu posso dizer que os mesmos sonhos que eu tenho, os sonhos que eu vivo no meu lado pessoal, são esses mesmos sonhos que eu tenho aqui dentro do hospital. É da mesma forma que eu penso em progredir, em crescer, em melhorar a minha vida, em construir, também trago isso aqui para dentro. São sonhos de melhorar a estrutura física, de conseguir melhores atendimentos, investir em profissionalismo. São sonhos que a gente vive enquanto profissional e pessoal da mesma forma. O nosso grande sonho, a menina dos nossos olhos, é a melhoria da estrutura física, a construção da ala materno-infantil. Então, a ala de maternidade, que é vida, a pediatria, que é a continuidade da vida, seria a menina dos nossos olhos hoje. Quando um beijinho só não cura, é preciso recorrer à medicina. Na pediatria, as crianças estão sempre na companhia de um adulto. E na maioria dos casos, é a mãe que fica junto do filho até a auto-hospitalar. É o único hospital da cidade, a gente sempre vem, é bem atendida, ela fica às vezes vários dias aqui, ela está sete dias aqui, eles cuidam super bem. As enfermeiras têm um carinho especial pelas crianças, elas são aparentemente treinadas para cuidar com elas, tem todo o carinho na hora da medicação, tudo. A pessoa que entra na enfermagem para fazer um curso, para começar a trabalhar no hospital, a pessoa tem que disponibilizar muito de si para a profissão. A parte administrativa de qualquer empresa, qualquer outro, ela erra, ela amassa o papel e joga fora. Nós não podemos errar com o paciente. Eduardo tem 11 anos e foi internado após ter machucado a perna durante uma brincadeira com os amigos. Ele ainda é um garoto, mas reconhece o esforço da equipe do hospital para que ele possa ir logo para casa. Elas são bem queridas, elas cuidam bem e são muito gentis com nós. Não vou chegar em casa e vou trocar roupa e vou correr para brincar. Assim como o Eduardo, outros tantos pacientes passaram pelo hospital nesses 60 anos de atividades. Desde a fundação, o Sagrada Família cresceu. De pequeno, ele não tem mais nada, mas continua sendo o mesmo hospital simpático, acolhedor e familiar de 1954. Uma entidade filantrópica sem fins lucrativos e de direito privado de amparo à saúde que visa prestar serviços com qualidade e confiança. E mais do que isso, tem a missão de valorizar a espiritualidade. Que a gente seja sempre um espaço de vida para as pessoas, um espaço de vida plena, abundante, em todos os sentidos. Eu penso que, como o nosso fundador dizia assim, entre outras coisas, tudo o que estiver ao meu alcance eu farei e Deus não me abandonará. E isso foi desde o começo aqui para as irmãs. Elas fizeram tudo o que puderam, continuaram fazendo ao longo dos anos e nós queremos continuar e nos dispomos a continuar fazendo tudo o que está ao nosso alcance. E eu tenho muito certo que Deus, de fato, não abandona. Legenda Adriana Zanotto